Eu te liguei, você não teve piedade Deixou minha chamada cair na caixa de saudade O meu coração ainda sabe a sua rota Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta Que ele sabe ver, que irá sua amarra E no cara a cara, até sua voz espalhar Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque é sentimento Descavo e que ainda me ama Eu quero ver meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque é sentimento Descavo e que ainda me ama Sua chamada é cruzada pra me enganar É que o meu coração ainda sabe a sua Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta Sabe por quê? Ele sabe bem Tira a sua amarra E no cara Quem tá muito feliz em casa, levanta a mão Como se estivesse no show Vamos chegando, vai Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque é sentimento Descavo e que ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque é sentimento Sua chamada é cruzada Já não me engana Sua chamada é cruzada Já não me engana